Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje o vídeo, como vocês podem ver pelo título, é um jogo de adivinhação. Vou tentar prever o qualifying no GP de Barcelona. Estava a tentar arranjar ideias para o vídeo de hoje e lembrei-me, em Barcelona, em 2012, houve um vencedor inédito. Ou seja, portanto, qualquer um dos 20 pilotos na grelha deste ano pode vencer. Em 2012, quem venceu o GP de Barcelona foi o Pastor Maldonado, esta personagem. O Pastor Maldonado não conquistou a pole position no sábado, foi sim o Lewis Hamilton, só que ele levou uma penalização e por isso saiu no fundo da grelha. E assim, o Pastor Maldonado foi promovido a primeiro lugar, apesar de ele ter perdido logo a liderança na primeira volta para o Alonso. O pódio no GP de Barcelona, em 2012, ficou completo com o Fernando Alonso pela Ferrari e o Kimi Raikkonen com a Lotus. E ainda à volta mais rápida, foi do Romain Grosjean também pela Lotus. Antes de começar aqui, então, o jogo de adivinhação. Dizer que o piloto com mais vitórias neste circuito, ou nos grandes prémios de Espanha, é o Michael Schmacher, com 6 vitórias. E logo a seguir, a Hamilton com 5 vitórias. Portanto, vamos ver se este ano ele consegue igualar este recorde do Schmacher. A equipa com mais vitórias nos grandes prémios de Espanha é a Ferrari, com 12 vitórias. E logo a seguir, bem, não é logo a seguir, mas com 8 vitórias, a McLaren. Eu tenho imensas cartas repetidas, imensas cartas repetidas. Era agora a tirá-las todas ao ar. Só que depois quem é que a gente ia apanhar? Não era eu. Portanto, é uma má ideia, apesar de até ficava fixe para o vídeo, mas não, não vou fazer isso, não vou ser irresponsável. Eu já separei aqui as cartas, por exemplo, tenho aqui os 20 pilotos, mas, por exemplo, eu não tenho a carta do Fernando Alonso o ano passado. Portanto, o Fernando Alonso aqui vai ser, vamos dizer que é o Kvyat, ok? O 20º... Vai sair o Sainz. Opa, começou no seu grande prémio de casa. Não acho correto, mas pronto, é o que sai. Assim, o 19º para ele é uma novidade, já que não é o 20º, mas é o único e tem mais a fim. 18º... Este... Não, 18º... Pode ter algum problema, ou apanhou trânsito, ou qualquer coisa. É o Pierre Gasly. Em 17º... Max Verstappen. Isto começa bem, isto começa bem. Me digam que o Apollo vai ser para o Schmacher. É o último a ficar pela Q1. Oh, bom. Temos o Mixer Marker em 16º. É sim, é uma boa qualificação. É uma boa qualificação. Portanto, muito bem. Quem é que vai ficar em 15º? Este senhor. Não é o Kivyat, mas sim, então, o Fernando Alonso. É uma pena esta qualificação para os homens de casa, mas é o que o jogo de adivinhação mostrás. Em 14º... O Kimi. O Kimi, muito bem. Está bem. Vai sair à frente do Schmacher. Muito bem. 10º de Seixas. O Tsunoda. Ah, não é uma boa qualificação para os homens de Alphatari, não. Em 12º temos o Giovinazzi. Ok, ok. Em 11º... O Kone. Hum... Ok. Ok, eu pensava que os da Alpine vão ser melhores, mas... É sim, está bem. 12º também é uma boa posição para conquistar lugares. Em 10º lugar. Sérgio Pérez. Sérgio Pérez. Ok. O Rei Lula não tem uma qualificação muito boa, não. Vamos ver. Não. Uh, a McLaren não saiu. Ai, Nono. Vai sair... Este. Uh, boa. Nem estava a lembrar-me do Williams. Ah, Nono é muito bom para o George Russell. Muito bom. Muito bom. Vamos lá ver se ele consegue ter pontos. Saindo de Nono. Em 8º... Uh, quer dizer que o Latifi vai ficar à frente do Russell. Lá se vai aquela... Os 30 a 0. Em 8º... O Bóter. Uh, polémico. Gosto. Em 7º... Vamos ter... Uh, boa. Vamos ter um Nono Woman do Paul. Tem o Joao Hamilton em 7º. Ah, ah, ah. Em 6º... Vamos ter... O Vettel. Ok. É bom. É bom. É bom. Ele passa o Q3. Já é bom. Em 5º lugar... Vamos ter... O Lando Norris. Ok. Ok. Não, não, não. Não fico triste. Em 4º... Vamos ter... O Stroll. Ok. Ok. Então, a Aston Martin vai ter uma muito boa qualificação. Uh, espera aí. O Latifi não saiu. O Ricardo. Ok. Ok. Terceiro, então. A McLaren também tem uma excelente qualificação. Com um 3º e um 5º. Vou fechar os olhos. E... O primeiro que eu tirar é a Paul e a 2º... É o 2º lugar, claro. Então. Esta é a Paul e esta é o 2º lugar. Ah, isto sim. Paul pro Nicolas Latifi. Muito bem. E o 2º lugar para o Charles Leclerc. Adivinhada a qualificação de sábado, vamos passar à corrida de domingo. Vamos adivinhar quem é que vai colidir na curva 1, logo na primeira volta. Temos aqui estas cartas do Race Collision, que vai dar origem a um 7º guy. Vamos lá adivinhar quem é que vai... Pode ser 1, 2, 3, 4 carros. Mas vamos fazer só 2 carros a embater. Está certo? Vamos lá. Esta é a pessoa. E... Este. E quem vai ter culpa vai ser... Este. Este. Este que era o Beto. Não. Este que é o Stroll. Não. Oh, bolas. Então, a Aston Martin, que tinha tido uma excelente qualificação, não vai passar da primeira volta em Barcelona. E vamos primeiro adivinhar quem vai fazer uma pit stop bem lenta. Bem lenta assim, digo eu, de 5 segundos ponto 4. É essa a minha previsão. Vamos lá ver quem é que vai fazer. A Red Bull. Oh, não está a ver. Mas pronto. Está adivinhado, está adivinhado. Quem vai fazer uma pit stop bem rápida de... Então, espera aí. Se não é a Red Bull a fazer, já não posso dizer tipo 1.9, 1.8. Portanto, uma pit stop de 2.0. E quem vai ser... Estes. Vamos lá, Clara. Ok, ok. Não é normal fazer. Com estas três cartas, podemos adivinhar o pódio. Tendo também a intenção que nem o Vettel nem o Stroll podem ir ao pódio. Portanto, estas cartas não vão aqui para o mix. O terceiro lugar. Vai ser este. Uh, boa. Vai fazer uma corrida de trás para a frente. Boa, boa, boa. Boa. Terceiro lugar, Max Verstappen. Em segundo lugar. Este. O Tsunoda. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Espero que sim. Espero que sim, porque ele está a precisar de um boost de confiança. Em primeiro lugar, vamos lá ver se o Latifi conseguiu manter a pole position e converter em vitória. Vamos ver. Vamos ver. O... Este. O Tsunoda. O Tsunoda e o Verstappen. Gosto. Gosto deste pódio. Está aprovado. E é tudo. Eu espero que tenham gostado deste vídeo, sendo de previsão e de adivinhação do futuro. Vamos lá ver se eu acertei alguma coisa. E era o Latifi conseguir a pole. Algumas coisas são bem possíveis. Vamos ver. Até o pódio. O Verstappen pode muito bem ficar em segundo lugar e o Tsunoda em terceiro. Agora, o Kimi vencer já eu acho um bocadinho difícil. Mas vamos ver. Vamos ver. E mesmo a colisão entre o Vettel e o Stroll na primeira curva e na primeira volta também é possível. Vamos lá ver se eu acertei alguma coisa. E se acertar, mude profissão e comece ali a ler a sina e a fortuna às pessoas. Se gostaram do vídeo, deixem um gosto. Comentem com as vossas previsões para o Grande Prémio do Barcelona. E também comentem se gostaram deste tipo de vídeos e da reação ao Grande Prémio de Portugal que eu fiz e que publiquei na segunda-feira. Porque só comece a fazer também dos próximos Grandes Prémios. E é tudo. Eu espero que tenham um bom fim de semana e até ao próximo vídeo. Adeus.